Nós temos aqui no nosso podcast os nossos patrões que apoiam o nosso projeto e eles têm direito a fazer perguntas. Eu peguei uma aqui do Fren Capstan. Sendo um restaurante, no modelo de rodízio premium, a previsão de demanda é super importante para o negócio. Como vocês fizeram para gerenciar os impactos das loucuras dos políticos dos diversos locais que estão estabelecidos sobre demanda? Essas loucuras aí do coronavírus, pessoal, estamos gravando em abril de 2021, então, quem está nos ouvindo no futuro, estamos ainda no período da pandemia. Nós sofremos bastante, ainda estamos sofrendo. São Paulo, você tem uma ideia, abriu agora, essa semana. Sábado que reabriu, nós estamos fechados. Sofremos um pouquinho menos porque eu tenho alguns investimentos na Europa e tenho alguns investimentos nos Estados Unidos ainda. E lá nós sofremos antes do que aqui, sempre três meses antes. Então, apaiei um pouco lá, apaiei nos três lugares. E aí, quando chegou aqui, a gente já foi mais organizado, a gente já sabia o que tinha que fazer. Então, tinha que dispensar quem tinha que dispensar, tinha que estruturar, tinha que esperar a ajuda do governo e colocar todo mundo para manter a base de trabalho. Tinha que cuidar das, que eu acho que tem que ter, de todos os processos de máscara, luva, álcool gel, limpeza, distanciamento entre as mesas. O problema é que, no ano passado, a gente ficou cinco meses fechado, no ano de 2020. E agora, no ano de 2021, nós estamos dois meses fechados. Então, nós trabalhamos dois e dois fechados. E aí, quando você abre, também não recupera do dia para noite, das coisas mais. Então, você tem que ter fôlego financeiro e acreditar no futuro, e estruturando e esperando o que vai acontecer lá na frente. Eu acredito que, o que nós temos que fazer? Lá em março do ano passado, eu falei com o pessoal do NeoFeed, e depois eu até parei de falar um pouco logo no começo, fiz mais e mais lives, mas depois eu parei. E lá eu falei que a gente tinha que fazer uma coisa. Nós estávamos numa guerra contra o vírus. Então, nós tínhamos que deixar todos os idosos em casa, mas igualzinha uma guerra. os crianças em casa, e os do meio, que é dos 20 aos 50, tinham que ir para a guerra. E a gente não fez isso. A gente fechou tudo em março do outro ano, e só foi postergando o nosso negócio. Se nós deixássemos, isolássemos a parte que era perigosa, talvez a gente tivesse saído muito bem. Isso eu falei no final de março de 2020. Eu não mudei de ideia até hoje. E agora eu já tenho até as provas por causa disso. Nesses seis meses que ficaram abertos aqui em São Paulo, de agosto a fevereiro, nós temos um restaurante na praia bem grande, 600 lugares. Esse restaurante passava a média de 608 pessoas dia no verão. Nós tínhamos 120 pessoas trabalhando lá. Pergunta quantos ficaram doentes. Quantos? Zero. Então, será que a contaminação está aí? Está certo, era na praia. Eu desliguei o arco-chado, abri todas as janelas. Uma hora, mas dei procedimento e seguimos as coisas que tinham feito. Pierre Coulson nos cardápios. O Clóvis Mancho usou o papel de abulir tudo, luva no pessoal, máscara o tempo todo, higienização completa. Todo mundo, o cara chegava antes de entrar no restaurante, trocava de roupa. Continua assim até hoje, tá? Todos esses procedimentos nós fizemos. Não tivemos problema. Então, a pergunta que fica é, um ano e pouco depois, seis, sete meses fechados, em 18 meses, sete meses fechados, será que o mundo precisava de tudo isso? Será que realmente há infecção aí? Eu acho que o maior nicho de infecção, as pessoas que eu conheço, e eu sei, posso falar isso de cadeirinha, porque eu pedi meu pai com isso, e não foi no restaurante, ele nunca foi no restaurante. Ele estava em casa, uma das cuidadoras levou para lá, eram quatro cuidadoras, pegaram as quatro, dentro de casa fechada, na Serra Gaúcha, pegaram as quatro, pegaram meu pai, minha mãe e minha irmã, todo mundo que estava aí pegou. Então, eu acho que o nível de contaminação é muito grave dentro do ônibus, e nas nossas favelas, nas nossas estruturas de sociedade, que está muito ruim, junta dez pessoas num cômodo só. Aí você diz para ele não trabalhar e fica em casa em dez. Claro que vai pegar. Como pegou, é todo mundo. Ele não tem condições de ficar em casa a vida inteira, sete meses, e aí agora, nesses últimos dois meses, sem ajuda de governo, sem nada, ele tem que ganhar o sustento dele, tem que ir para a rua, não tem jeito. Ah, tem que dizer para a pessoa ficar em casa. Como vai ficar em casa, gente? É para os poucos privilegiados que dá para ficar em casa. A maior parte da sociedade não pode ficar em casa. As pessoas que estão em casa estão recebendo deliveries e coisas de pessoas que não podem ficar em casa. Mas é... Enfim.